Mas vamos ver aí o que o Capitão Wagner falou. O Capitão Wagner, que está no final do seu mandato aí como deputado federal, todos sabem, ele se candidatou ao governo do estado do Ceará, perdeu, mas anteontem ele aproveitou para, num discurso, fazer alguns questionamentos em relação à postura do Tribunal Superior Eleitoral, do Alexandre de Moraes como presidente, como o juiz da eleição e a festa lá na casa de um advogado chamado Cacai, que ele esteve presente com outros ministros, celebrando com os mais diversos políticos lá em Brasília a diplomação do presidente eleito Lula. Confira aí o que o Capitão Wagner falou. O jogo das duas seleções e, ao final, a seleção vencedora, presidente, entrar no ônibus, na delegação, o sargento Faú, ir comemorando até o hotel. E dentro desse ônibus, o árbitro da partida, o juiz da partida, ir dentro junto comemorando. Foi o que a gente viu na última segunda-feira. O presidente do TSE preside um processo extremamente disputado, diploma o vencedor desse processo acirrado, termina a diplomação, vai agarrado para um samba na casa de um advogado com o vencedor da eleição. As instituições precisam se dar ao respeito, senhor presidente, e a gente ainda escutar a omissão da demissão cumprida. É coisa para realmente o cidadão brasileiro ficar com o pé atrás, ficar com a pulga atrás da orelha com o que acontece entre as instituições nesse país. Queria aqui relatar a minha preocupação com esse ambiente de promiscuidade que vivem as instituições do nosso país e espero que cada instituição se coloque no seu papel, o judiciário no papel dele, não queira legislar porque tem um legislativo para fazer isso, o judiciário não queira ser o executivo porque tem um governo para executar e a gente ter de fato a separação dos poderes previstos na Constituição que hoje está em risco. Obrigado, presidente. Muito bem, está aí o capitão Wagner então nesse discurso onde ele diz e muito bem colocado que falta ética e sobra imoralidade, realmente conduta incompatível, despudorada de quem conduziu todo um processo eleitoral que hoje é questionado pelos brasileiros com suspeita de fraude, faz uma diplomação de um presidente eleito e depois vai para o samba, cai na festa juntamente com ele e outros apaniguados. Então as pessoas têm que aceitar isso, têm que ver como sendo algo normal, não podem questionar, porque se questionar, se tiver uma opinião divergente, se cobrar transparência e lisura na eleição, se falar das sacrossantas urnas, vai ser preso. Pode amanhecer o dia com a Polícia Federal na porta da tua casa para te prender. Então todo mundo tem que engolir isso, dizer que a eleição foi legal, bater palma. Está tudo certo.